E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho um encontro, tá ligado? Isso mesmo, hoje eu tenho um encontro. E o negócio é o seguinte, rapaziada, a menina que eu tô indo sair, eu tenho quase certeza, uns 99% que ela é interesseira. O motivo disso é que, mano, ela brisou nas fotos com o Corvette, tá ligado? Ela brisou no Corvetão e ela viu que eu sou famoso, tá ligado? E mano, a menina, mano, não segurou as pontas, tá ligado? A menina caiu pra cima de mim, veio com força, veio com força mesmo. E hoje, o que é que eu vou fazer? Como eu tô indo lá encontrar com ela, eu falei pra ela que ia de Corvetteira, né? Porém, rapaziada, não vai ser isso que vai acontecer. Eu vou de uno, moleque, vou de uno, sabe por quê? Porque, mano, tá um calor, tá derretendo tudo, tá ligado? Ó, ó, pra você ver, mano, eu tô suando aqui, tá ligado? Então, ali dentro, deve estar tipo assim, uns 150 graus. E aí, que eu quero ver a cara dela na hora que eu chegar lá de uno, né? Até porque ela falou que tá me esperando e não esperando nenhum carro. Ela, inclusive, até perguntou, brincando assim, você não vai me trolar não, né? Eu falei, nunca que eu ia fazer isso com você, jamais. Mas isso não é bem uma trollagem, né, rapaziada? Eu só tô indo de uno, hein? O importante é que eu tô indo lá, eu combinei com ela da gente sair, eu vou tá indo. Porém, só vou mudar de carro. E aí, que eu quero ver a reação dela, porque ela já se mostrou ser um pouco interesseira, sabe? Então, com certeza, ela vai ficar um pouco espantada. Bom, chega de enrolação, vamos lá. O Neira tá aqui, ó, no jeito netinho aqui, ó, de 100 mil likes. Vamos que vamos pra mais um teste. Se existe mulher interesseira nesse Brasil ou não. Rapaziada, eu tô chegando na casa da menina e, mano, tá um calor aqui dentro desse mundo que vocês não fazem, né? Eu tô derretendo, velho, tô derretendo, mano, tô derretendo. E eu quero ver a reação dela na hora que ela vê que eu cheguei de uno. Porque, mano, tava conversando com essa menina, tá ligado? E ela tava doida pra não ir de Corvette, tá ligado? Ela tava doida. Só que, por essa, ela não espera, tá ligado? Ela não espera que eu vou chegar na casa dela de uneira, tá ligado? Eu não espero por isso, mano. E vai ser isso que vai acontecer. Vai estar aqui, ó, de uneira raiz, né? Uneira raiz mesmo, ó. E não, nem anda na subida direito, ó. Mano, vai sofrendo pra subir. Ó, mano, tá muito pesado e muito som aqui, tá ligado? Muito som no mundo. E acabou aí pesando aí, ó. Não anda, ó. Não anda. Não anda, mundo, mano. Não anda. Deixa eu ver aqui certinho de terra. Vou dar a volta por aqui, mano. O carro vai prosseguir. Não vai funcionar. Ó. Ó. Vai explodir. O carro vai explodir, rapaziada. Bom, não esquece de deixar o likeão aí também no vídeo, né, mano? Que ajuda a gente demais, tá ligado? E fortalece muito o canal. Sei que daí vocês gostaram do vídeo. E acabo trazendo mais, né? E lembrando que tá saindo vídeo aqui também, meio-dia e seis horas da tarde. Então, mano, deixa o sininho aí ativado. Estamos chegando ali já. Tive que dar a volta aqui, mas rapidão também vai chegar. E seja o que Deus quiser, mano. Quero ver muito a reação da menina na hora que ela vê que eu vim de um, tá ligado? Porque ela espera que eu vou vim de corvetão. E, meu, ela me conhece. Ela sabe que eu faço vídeo pro YouTube, tá? Ela viu o meu Instagram. Ela viu que eu faço vídeo pro YouTube. E ela ainda perguntou. Você não vai vir e trollage pro meu lado, não, né? Tipo assim, porque ela pensa. Algumas meninas pensam que eu vou deixar, sei lá, na rua. Coisa e tal, sabe, rapaziada? É, mano. Tem essa ainda. Só que, mano, ela não espera que eu vou chegar de meira, tá ligado? E vou levar pra sair, mano. Tô derretendo aqui dentro. Então, mano, se eu entrar aqui dentro, ela vai passar calor, tá ligado? Vocês já tão vendo que o arzão aqui do negócio, ó. Tá torando, tá ligado? E, mano, tá muito quente, velho. Tá muito quente na minha cidade. E o carro não tem ar-condicionado, não, mano. Não tem ar-condicionado, não tem ventiladorzinho aqui, não. Aqui o negócio é bruto. É bruto. Bruto de calor, mano. Isso é louco. Derretendo, velho. Derretendo. Olha aqui. Desse prédio ou no outro. É aqui mesmo. Parzado. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui é um. E aí? Tudo bom? Poxa. Eu tive que vir com esse carro, acredita? Tá bem? Meu Deus. Tudo bem? Tudo bom. Beleza ou não? Tudo bem. Nossa, eu acho... Eu tô um pouco quente só, né? Pouco. Nossa Senhora. Eu achei que você vinha com outro carro. Ah, mas eu pensei que não ia ver aqui pertinho, sabe? Ah, sim. E aí eu falei, não ia ver aqui pertinho e aí é mais tranquilo. Olha o calor que tá. Nem ar-condicionado. Não, tá muito quente, velho. Só abrindo o vidro aí mesmo pra dar uma tranquilizada. Nossa, que vergonha. Só... Pergando o quê? Vergonha, meu Deus. Só abrindo o vidro mesmo, ó. Já abri mais aí, ó. Só que daí bate sol nos braços, entendeu? Aí eu não sei qual que é pior. Vai dançar todo o meu cabelo. Não sei qual que é pior daí, entendeu? Se é o sol, se é o calor. Nossa, e eu ori pensando que você ia vir com o seu outro carro. Qual? Corvette? É, ele mesmo. Mas é que não deu, meu. Acabei vindo com esse. Nossa. Mas por quê? Tem problema? Nossa, esse carro é muito quente. Meu Deus. Nossa. Muito quente, né? Fazer o quê? Vai demorar? Vai demorar muito. Eu acho que eu tenho um compromisso. Eu tenho que voltar pra casa. Nossa. Ah, sei lá. Não, não precisa ir lá e tomar um sorvete só. Nada. Devorar não sei. Ah, eu acho que não vai dar. Por quê? Eu tenho compromisso daqui a pouco. Não, acho que não dá pra dar. Acho que deve ser contundinho, né? Esse sorvete. Hoje também calor, mas... Se você quiser eu paro aqui pertinho já mesmo. Não, mas você tem que deixar na minha casa. Se você quiser eu paro aqui, mas eu tomo um sorvete aqui dele e já vai. Não, não precisa não. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Outro dia a gente mata. Nossa, gente, que calor. Não é, mas... Você vai fazer eu voltar pra trás? É que eu tenho um compromisso. Eu tinha esquecido que eu tinha marcado um compromisso. Um compromisso. Nossa, eu... Nossa, Mike. Você fala tanto, tal, que é isso e aquilo. E você vem me buscar de uno. Ué, o que que tem? O que que tem? Que tipo de mala que você é? Não sei. Você não tá gostando? Nossa. Vamos parar ali e tomar um sorvete? Eu te levo já, então? Não, não precisa tomar um sorvete. Você quer que eu volto mesmo? Quero, quero. Eu preciso sair. Eu preciso... A minha mãe mesmo, também, se ela for... Mandou mensagem pra mim. Não, por que você não me avisou antes, então? Porque não ia dar? Não, não deu tempo de avisar. Você também tinha chegado já. Então tem que voltar? Tem. Ah, você tá brincando comigo. Você ainda me perguntou. Você não vai me trollar, não. Nossa, você tá gravando ainda. Com esse carro você tá gravando? O que que tem? Você não vai me trollar, não. Você não tem vergonha de ir provar com esse carro? Tem a B, mano. Nossa, eu não tenho coragem. Eu não vou trollar. Falei que eu ia te trollar. Eu não tenho coragem. Mas você vem com o carro e já aparece que já é a trollagem? Não sei o que problema que tem. Mas é claro. Ah, para. Você fala tanto que você é isso aqui. E você vem com o rumo me buscar. Não tem como você. Tô gravando isso aí. Poxa, mano. Tô gravando o que você tá falando. Olha. Tô gravando. Tá gravando? Tô gravando. Para de gravar, é sério. Pra me der depois, né? O jeito que você é. Ah, o jeito que eu sou. Você me busca de uno e tá falando do jeito que eu sou. Você sabia que eu tinha uno? Não sabia? Eu não. Não? Não. Eu só sou as outras coisas que você tem. Eu nunca tinha visto esse uno. Tá bom, né? Deixa eu ver o que. Eu vou levar o celular, então. Mas é desandar com um uno desse do que? Andar de carona, né? É, realmente. Mas mesmo assim, meu Deus. Você tá andando de carona? Eu esperava mais. Hã? Eu esperava mais. Você não queria nem andar nesse carro aqui. Você acha que você merecia andar no outro? Bom, talvez você pense que não, né? Não, relaxa. Vou te levar agora, então. Eu tenho compromisso. Não tem compromisso. Não é que você entrou no carro, você perdeu um compromisso. A minha mãe mandou mensagem. Tem que ver o meu irmão? Não é que você entrou no carro, pum, compromisso. Do além. Ah, acontece. Ah, não vou falar nada mesmo. Tu tinha chegado já. Coisa feia. Tu tinha chegado. Que coisa feia. Tô gravando aqui, ó. Pra ver. Você não vai postar isso. Você pode isso aí. Então eu excluo. Eu não sabia que você estava gravando. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu esperava mais de você. De verdade. Nem entrou dentro do carro. Eu tenho compromisso. Mas eu tenho. Minha mãe tá me ligando. Ela me ligou pra mim antes de conseguir chegar. Não tô ouvindo o celular tocado, não. Mas foi antes de você chegar. Ela mandou mensagem. Falou. Vim gravar o seu irmão. Nossa. Tinha esquecido. Isso me complica, sabia? Complica mesmo. Vou deixar o seu ali, ó. Fica tudo certo, entendeu? Mas também não conversa mais comigo depois, não. É. Não. Você vai perder o meu tempo. Que daí eu volto. Não, mas dá pra ser que a gente marcar de sair. A gente sai com outro carro. É. Eu vou vir de mobilete pra ver se você sobe na garota. A gente sai com outro carro. Eu vou vir de mobilete pra ver se anda junto. Não. Se você andar. A gente vai sair com outro carro. Ou com a sua XJ. Porque com esse carro eu vou buscar. Você não busca porque eu não vou. Eu vou nem parar na frente da sua casa. Não é esquenta mesmo. Você já tirou a minha paciência. É muito interesseira. Eu sou interesseira? Você é interesseira. Você nem busca de Uno. E eu que sou interesseira? Interesseira. Tchau. Tchau. Mano. Bizarro. Bizarro isso aí, velho. Não é ótimo. A menina entrou dentro do carro, rapaziada. Já, pá, do nada. Criou compromisso, mano. Vocês estão vendo o jeito que é bizarro, mano. Tem umas minas que eu não entendo, tá ligado? Tem umas minas que eu não entendo. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá ligado? Vocês acham que eu teria que fazer o quê? Né? Porque não tinha muito o que eu fazer aqui, né? A não ser que eu oferecesse pra ela ir lá em casa buscar o Corvette, tá ligado? Mas eu falei, não. Não, ela vai de Uno. Se ela for legal andar de Uno comigo, depois eu ando com ela de Corvette numa boa. Não tem problema, né, rapaziada? Ando com ela numa boa depois. Mas, mano, fazendo isso, velho, é muito feio. Deixa nos comentários aí a sua opinião a respeito disso. O que você faria no meu lugar? O que você acha? Porque eu vou estar lendo aí todos os comentários. Vou estar de olho. Lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. E não restou muito o que eu fazer. Eu vou indo nessa. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui! Fui!